Salve galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Riccioli, dessa vez uma notícia triste e jogos grátis. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não para notificações. É o seguinte galera, a notícia triste está relacionada a Netflix. É que ontem, no dia 22 de julho, o CEO da Netflix, ela entrou em público oficialmente dizendo que aumentou o preço das assinaturas de última hora e os preços são. A assinatura básica de uma tela, que é 480p, antes estava R$ 22,00, R$ 21,90 ao mês e agora você vai pagar R$ 25,90 ao mês, o novo preço. No caso teve ajuste de preço. No padrão galera, que duas telas com resolução Full HD, 1080p, antes nós pagava R$ 32,90 e agora vai pagar R$ 40,00 no plano padrão. E no plano premium, que é bastante tela com mais qualidade, é de quatro telas e vai em resolução 4K. Antes nós pagava R$ 45,90 e agora não vai pagar R$ 55,90 daí. Isso já é oficial, não é rumor nem nada. Foi alterado esse valor de última hora. No caso aqui, no prêmio, não vai pagar R$ 10,00 a mais e no padrão não vai pagar R$ 9,00 a mais, porque R$ 32,90. Para R$ 40,00, R$ 33,00. Para R$ 47,00. R$ 7,00 praticamente, não vai pagar mais no plano padrão. E no plano básico, no caso está R$ 22,00. R$ 28,90. Para R$ 26,00, no caso não vai pagar R$ 4,00 a mais daí, no plano padrão. Isso, galera. Isso já ia para estar acontecendo, porque ela sabe como é que é. A empresa, qualquer coisinha aumenta. A Netflix, ela tem que ser fixa. Fixa, sem aumento de preço. Eu acho que ela aumentou o preço por causa de várias pessoas assinando. E por isso que ela deu esse aumento. Mas não é pouca coisa, mas afeta muitas pessoas. Igual, tipo, nós aqui em casa. A minha irmã, ela assina a Netflix. Ela e o esposo dela. E ela não sabe sobre esse aumento. Mas se eu falar para ela, ela já vai ficar meio cabreira. Igual está acontecendo com todo mundo. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a notícia triste. Outra notícia que eu vou falar nesse vídeo está relacionada a jogo grátis. É que as 40, galera, ela entrou oficialmente dizendo em seu Twitter que os Vingadores vai ficar de graça no próximo Flip Play Days. Que no caso vai ser do dia 29 de julho até dia 1 de agosto. No caso vai ser na semana que vem daí. Vai ficar de graça os Vingadores e vai estar de graça completo daí. Jogo completo com com mapa e tudo mais. O online e o offline daí. Beleza? Vai ficar de graça o Marvel Avengers. Vai aproveitar, galera, tá de graça? Por que não? E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixe um gostei que você curtiu, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva para não perder o vídeo que é de vlogs, que é de games. E dá um salve para todos os inscritos adiando para o meu canal. Logo, logo vai ter vídeo falando sobre minhas dúvidas. Que eu quero esclarecer todas as dúvidas possíveis. Junto com vocês. Beleza? Talvez mais tarde vai ter outro vídeo pedindo ajuda. Fechou? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades.